E todo mundo fala que eu continuo do mesmo tamanho Você tá do mesmo tamanho? Eu sofri o bullying, tá, Patrícia? Por quê? Eu tô com esses dois, com Enzi e com Igor Eles falam que você foi a única que não cresceu, cresceu assim Exato, que eu sou muito baixinha Não, Patrícia, não é baixinha não, é só impressão A gente nunca zoa ela, é só por conta de uma questão de afinidade Sim, sim, ela tá inventando história, tá gente? Não liguem, não liguem, mas a gente ama ela, isso importa Você viu?